Eu fui da puta Eu gostei do seu livro, assim como era, eu até fiquei nervoso Mas, durante a edição de uma sorte que aconteceu aqui, que aconteceu antes de esporte, como estudante ficaram muito mais Eu prefiro ser uma sorte que eu não esqueci jamais Eu nunca me esqueci de apelhar uma foto no mundo, né? Mas eu prefiro ser uma foto que eu tive dele Jamais eu esqueci de subir no laboratório de fotografia, que até pregações destruiu Mas eu prefiro esquecer as escadas que tinham de subir até lá Eu nunca vou esquecer das práticas durante as aulas de estatística E o que eu gostaria se eu estou fazendo de um psiquiatra? Eu nunca vou esquecer do início da frente Jamais eu esqueci da cadeira de madeira toda a cura que chegou a ser a curar Mas eu prefiro esquecer as apelações que tinham de ter cheiro de trocados Eu nunca vou esquecer do começo de viagem do barco Nunca mais eu sei a imagem dessa parada Agora eu vou dizer que Márcio vê pelo menos dessa parada Eu nunca vou esquecer da sábado que eu vou dormir na nele Quinto tempo de selim e um vez de vermelha Eu nunca vou esquecer do vídeo dessa feira Eu nunca vou esquecer daqueles jovens Aqueles da faculdade de comunicação para os filhos Aqueles que a gente enxerga lá dentro Eu nem muito vou esquecer da cara que eu fiz ver do Bruno Marcos Quando ele tinha lá pra ele do ano Acho que ele é ele que vai esquecer Eu nunca vou esquecer, apesar de querer muito a mensalidade de chegar lá em casa Eu nunca mais vou assistir com o dia do filme Eu nunca mais vou conseguir viver do filme Eu nunca mais vou conseguir via pro filme Eu nunca mais vou conseguir via pro filme Sem ter que saber que a minha vitória e o meu ombro da galeria É toda aquela porra assim na vida de crescer Eu nunca mais vou esquecer do fim de quarta-feira Jamais vou esquecer as aulas de sábado, mas prefiro esquecer a cidade do que eu chegar aos velhos. Eu nunca vou esquecer a cidade da Fábio, prefiro esquecer o que eu disse agora. Por nenhum que vou esquecer da TCC, é a cadena de dinheiro de representação. Eu nunca vou esquecer a cidade. Jamais vou esquecer da cidade, mas a junta de sábado trabalhando com a TCC. Por nenhum, por nenhum minutinho sequer, vou esquecer o que eu sou pouca verdade, irritantemente. Eu nunca vou esquecer o que eu tinha. Eu nunca vou esquecer o que eu disse. Eu nunca vou esquecer você, galera. Nunca vou esquecer o Fábio. Nunca vou esquecer o Fábio. Há pelo menos 5 anos que passamos juntos. Boa sorte a todos, que estão pertenças bem desfontam. Antes do Jornal da Mercado, eu quero ganhar. Hoje, vamos ao projeto, Rua Alto Brasileirão. O Jornal da Mercado foi me dava. Eu já tenho graças com o Jornal da Mercado. Eu já sou a montanha do Jornal da Mercado, mas também o Jornal da Mercado, eu sou o Jornal da Mercado. A minha festa é o Jornal da Mercado. Por um consideration... Eu quero ganhar um jovem comigo. Louco... louco, louco, louco Eu sou, bebê Louco...